Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alex Nelato do Futebol da Hebraica. Hoje venho a vocês para propor um grande desafio. Desafio que foi concluído por dois atletas nossos, dois cracaços, Davi Guelman do Sub-15, o Caião, o Caio, o Graikari e o Calai do Sub-17. É um desafio que exige muita flexibilidade, muito equilíbrio. Os dois jogadores do Futebol da Hebraica já conseguiram. E aí, será que vocês conseguem também? Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa e bom desafio a todos. Grande beijo! Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa e bom desafio a todos. Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa e bom desafio a todos. Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa e bom desafio a todos. Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa e bom desafio. O que eu vou fazer? Legenda por Sônia Ruberti